O que é o anjo? Eles cobram de nós o que nós já temos dentro de nós. O que nós não temos, eles não cobram, porque você está aprendendo. Seria justo você punir uma criança que pôs a mão no forno, se ela não sabia que o forno esquentava? Não. Mas se você ensinou ela a pôs de novo, tem alguma coisa errada que precisa trabalhar. Tem até um ensinamento do Buda fantástico em relação a isso. Não dá para saber se é dele, mas o ensinamento vale a pena. Colocam como sendo dele. O discípulo perguntou para ele assim, mestre, o doutor é uma situação financeira terrível. Posso roubar? Não tenho outro caminho? Aí o Buda falou assim para ele, você já roubou? Aí ele falou assim, não. Aí o Buda falou assim, vai lá, rouba e depois vem conversar comigo. É exatamente o que eu estou conversando com vocês agora. O que seria isso? O Buda de uma determinada forma, como é que eu posso falar para você que roubar é certo ou errado de acordo com a sua consciência se você não sabe o que é isso? Se é certo ou errado. Porque se você soubesse que isto é certo ou errado, você não teria perguntado para mim. Vocês concordam comigo? Não? É muito interessante isso, né? Então tudo na nossa vida envolve esses pontos. Sempre. Sempre esses pontos. É o nosso livre-arbítrio, a nossa consciência do que é certo e errado. Que são duas grandes ilusões, assim como a questão de tempo. O que é presente, passado, futuro. Se você parar para pensar nesses três atributos, eles não existem. Eles não existem. Você consegue parar o tempo? Você consegue viver o passado? Ou você consegue viver o futuro? E eles são ininterruptos. Se eu falar agora assim, ok, já é passado. Porque eu falei isso há alguns segundos atrás. Vocês estão no tremendo? Então, nossa, o nosso mundo é muito mais louco do que a gente imagina. Mas, ao mesmo tempo, é bom demais quando você começa a entrar no cerne da questão. Fiquei uma brincadeira. Independente de você morar num prédio com uma fachada linda, ou mesmo que eu tiver meia boca, ou uma casa, você chega ali e está toda pichada. Aquilo que você não entende que só quem pichou. É bom para você isso? Estou perguntando. É bom? Não. Não. Mas e para o pintor que viveu disso? É bom ou ruim? Vai ver que foi ele que pichou, né? Para ele é bom. Então, existe uma relatividade no sentido de sintonia com consciências, que é uma coisa muito louca no sentido de você julgar. Tudo é consciência. E, agora, para fechar isso que eu estou conversando com vocês, que tem tudo a ver com o nosso tema, que está na possibilidade da criação, do princípio da ressonância, hoje vamos brincar um pouquinho, não entendo muito disso, mas pelo menos para fazer a fluência de todo o conteúdo passado, é fantástico esses conceitos que estão associados à física comum. dizem, dizem os grandes mestres da humanidade que a quem muito for dado, muito será cobrado. Isso é o que? Consciência. 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 Você pode ver esse ensinamento do Buda. Vocês perceberam o cheque que ele colocou a pessoa? Você já roubou ou não? Mas, na verdade, no sentido subliminal, ele perguntou, dentro de você, roubar é certo ou é errado? Se ele sabe que é errado, por que ele vai fazer? Para justificar o problema que ele está passando? Não. Se ele sabe que não é certo, por que ele não pode fazer isso? A menos que ele seja um Robin Hood. Agora vamos entrar no outro ponto da coisa. O Robin Hood roubava do rico para quê? Pelo menos no mito. Então, de repente, naquele sentido, às vezes você ser meio Robin Hood em relação a algumas coisas é interessante. E por aí vai. Tem gente que acha que eu falo demais aqui, que eu passo algumas coisas que eu não deveria passar, que isso a pessoa tem que estar preparando. O que é isso? Na minha visão, agora, é a minha consciência conversando comigo. A humanidade está pronta para tudo. Mas está pronta, porque eu estou no meio também, né? Óbvio, cheio de erros e acertos. Mas a gente tem, de acordo com a nossa consciência, o potencial de valorizar e potencializar em nós o bem ou o mal. Hoje é dia 24, não é? Segundo várias vertentes de religiões, o mundo não ia acabar ontem. Agora, qual é a nova data? Tem mais alguma data nova aí? Alguém ouviu alguma coisa? Tem? Tem outra data? Não? Daqui a pouco. E pera que todo mundo escreve para mim, vai acabar com vontade de responder, vai. Vai acabar para você. Para o restante do planeta, você. Loucura isso. Loucura, né? Se o eterno, quando eu falo eterno, Deus, ou o nome que vocês queiram dar, ele chegou e provocou a queda de Lúcifer e Micael na matéria, justamente para continuar a evolução, ele vai acabar o mundo. O planeta passa por vários ajustes, porque o nosso planeta não está completo assim como nós. Nós, como seres humanos, estamos completos, já todos iluminados, perfeitos, com consciência top. Socorro, né? O planeta Terra, quando ele tem esses cataclismos, ou essas catástrofes naturais de menor impacto do que grandes cataclismos, ele está ocorrendo isso para ele se ajustar também, porque ele é reflexo do que nós somos como experiência coletiva. A única coisa, para deixar uma dica para vocês, uma coisa que eu acredito e li, já em livros que eu acredito, né? Normalmente, os locais que estão com menos energia kármica pesada são os que são preservados em grandes cataclismos. Quando está muito pesada a energia de um local, o que acontece em um grande cataclismo? Ele se emerge. Para que aqueles que estavam lá embaixo, no sal, limpando, voltem. Tem vários locais que já subiram e desceram várias vezes. Um exemplo, os Estados Unidos da América, foi um lugar que foi preservado nas grandes catástrofes. Porque a energia dele, no momento da catástrofe atlante, não estava pesada. E agora? se acontecia alguma coisa. E agora? Quem sou eu? E o Brasil, hein? O Brasil é poupado já há tanto tempo, vocês nem imaginam, né? Nós somos uma criança, né? Um povo desde 1500. Isso é uma mistura hoje, né? Pega eu, pega os dois orientais que estão aqui comigo aqui, representantes, colocar aqui o alemão meio nórdico e os orientais, nós somos brasileiros. Somos brasileiros, né? Isso é lindo, é lindo. Então nós temos um potencial de criação, de acordo com a nossa consciência, fantástico. É isso que nós vamos trabalhar hoje. É isso que nós vamos trabalhar hoje. Antes de entrar para valer na palestra, sendo que a gente já entrou um pouquinho, né? Só aquela divulgação rápida, que muita gente, inclusive os youtubers, se queixam, mas eu tenho que fazer ela e vou fazer em pouquíssimos minutos. Se você quiser participar do meu mail, que eu mando um e-mail toda semana, na verdade, na minha equipe, com uma reflexão astrológica, com os vídeos da semana e tudo mais, links, é um e-mail. Alguém recebe aqui? Curiosidade? Levanta a mão. Não é levinho, tranquilinho, o e-mail? Se você quiser participar, entra no meu site. Está aqui, ó. Esse é o meu site. É o meu nome, ponto com, ponto br. E ali vai ter um boxezinho ali para você inscrever o seu e-mail. Então, você coloca o e-mail que você quer receber aqui. Você coloca o e-mail. Clica, você vai receber na hora uma notificação de que foi feito com sucesso. O pessoal que está inscrito aqui fez isso aqui? Por um acaso? Alguém fez esse processo que eu falei? Deu certo? Deu. Então, se você quiser receber esse e-mail que normalmente ele é enviado toda terça-feira, com uma reflexão, isso é gratuito, é e-mail. Você pode se inscrever aqui. E se você quiser, mais para frente, sair, eu não estou curtindo esse e-mail. No final dele tem, se você olhar, a forma de você se desescrever. É assim que fala? Desescrever? Acho que é, né? É o português. Descadastrar. Ficou mais bonito. Mas hoje a gente está combinando aqui, olha. É o A e o Zú. Uma dupla acertaneira de esotérico. Vamos cantar os mistérios do universo juntos. Você toca alguma coisa? Ah, não estou querendo. Paneira, pelo menos? Ah, eu com violão. Brincadeira. Toca galinha. Show galinha. Muito bom, né? E aqui no site, para fechar, tem o tópico de cursos e palestras online, que você pode fazer. Essa mesmo, inclusive, se você chegar, se o pessoal está assistindo no vídeo, se você quiser indicar esse conteúdo para alguém, essa pessoa clicando em palestras completas ali no meu site, tem a forma de adquirir e o custo é praticamente o mesmo que vocês pagaram aqui por estarem ao vivo. Vocês são os que potencializaram a possibilidade de ter essa filmagem, né? Eu não iria fazer ela sozinho se não tivesse ninguém. Está certo? Beleza? Então, tem muita gente que critica. Ah, mas cobrado. Eu falei, pô, meu. E a profissão? Dá para eu pagar eletropólogo com três, um, money, pay, me, home, hoje, hein? Dá, dá para fazer isso? Vem lá o boleto, um, money, pay, me, home, online, está tudo certo, tapado. Não dá. Isso é futuro. Claro que para o futuro eu espero que isso aconteça. Não sei se vocês já perceberam, eu sou, inclusive, um dos agentes ativos para tentar que isso aconteça, que a gente tenha uma fraternidade fantástica, onde a gente possa trocar cada um com o seu conteúdo e sua virtude e seu valor com os outros. Eu não estou falando de comunismo, socialismo, não. Uma coisa, assim, muito bem feita, elaborada e ninguém superior a ninguém. O que vai valer é o conteúdo da pessoa e não o que ela tem materialmente. Mas dá para fazer isso hoje, hein? Dá. Já pensou se tem aposentado aqui? Ah, agora não tem mais isso, hein? Você vai, você vai, não dá. Então, isso vai ter o tempo certo. Então, espero que eu esteja vivo ainda, né? Agora estou com os meus 5.3, motorzão aqui ainda, né? Total flex, né? Para passar o conhecimento que eu tenho, espero ter ainda no futuro, mas eu acredito que isso é mais um século adiante, não é para agora. Tá bom? Então, essas eram as dicas que eu queria dar para vocês. A palestra propriamente dita, o poder das ondas e frequências, consciências manifestadas e potenciais. Vamos lá, gente. Vamos desenvolver isso? Eu vou fazer, não agora, daqui a pouco, depois do conceito inicial que a gente conversar, eu vou fazer um quadro aqui de correspondências. Onde eu vou fazer ele bem bonitinho. Já dou até uma dica, quem quiser copiar, ali tem prancheto, o Ronaldo ajuda vocês ali, você pode pedir folha, caneta, ali você faz. Ou, se você quiser, vai ter aquele momento dos 15 segundos, fotografa. Aí você fotografa e você vai ter tudo o conteúdo ali numa fotinha, que depois você imprime e faz o que você bem entender. Tá certo? Beleza pura? Então vamos lá. O poder das ondas e frequências. Gente, conforme eu coloquei aqui, consciências manifestadas e potenciais. Que quando a gente fala das consciências manifestadas hoje, no atual momento evolutivo, nós temos quatro. Quatro. Que essas quatro consciências que estão associadas a ondas e frequências, eu vou falar isso com vocês, envolvem as realidades dos elementos. Dos elementos. E todo o quaternário que nós estamos envolvidos. Envolvidos, não é? Os quatro elementos, na verdade, o que eles são? Eles são consciências. Consciências que todo ser humano nasce com este quaternário dentro de si ou a energia dos quatro elementos. Todo mundo tem um corpo físico. Fala, não sei o que é isso, Nitor Soutos. Vai, dá um tapão em quem está do seu lado. Pá! Aí você vai sentir o que? O corpo físico dele, através do tato. Isso não vai ocasionar a pessoa uma dor, uma indignação. Por que você me deu um tapão? Agora você está trabalhando com o quê? Com a vitalidade, porque essa pessoa está viva. O corpo físico está vitalizado por uma energia. Porque se você der um tapa no morto, ele vai falar, ele vai... Olha aí. Não. Você já está no mundo astral e não percebeu. Então, o corpo, o elemento terra, hoje, ele nos oferece a consciência física. E essa consciência física existe porque tem uma onda e uma frequência que alimenta ela. Senão, o mundo físico e material não existiria. Aí você vai falar, ainda não entendi. Se você observar um universo manifestado, não potencial, manifestado, tudo não tem uma cor, tudo não tem uma forma? Sim ou não? Sim. Claro que sim. Tanto é que vários cientistas da humanidade falaram que a energia de luz é curva, ela nunca é reta. Pega um exemplo na própria natureza em si, não o que o ser humano está criando, a natureza. Tem alguma coisa que é absolutamente retinha? Pensa nisso. Olha para vocês agora. Já pensou um rosto retinho? O que você é? Você é um Roblox. Tem uma curvinha, tem Roblox, não é isso? Minha sobrinha, já ouviu falar nisso? Roblox? Não, minha sobrinha vira e mexe para assistir isso no YouTube. Então, no universo manifestado, essas energias são formadas por ondas e frequências. E o elemento terra que nos dá a consciência física está associado a várias coisas da nossa vida que estão associadas às nossas realizações. pessoas que conseguem realizar, conseguem fazer as coisas. Vocês nunca viram pessoas que têm ideias fantásticas, mas na hora de colocá-las em prática não conseguem? Nunca viram assim? Vai falar, eu sou esse gênio aqui. São pessoas que têm pouco elemento terra, não sabem trabalhar a consciência física. Existem formas, existem cores, existem associações que estão diretamente projetadas nas ondas e frequências que podem promover essa energia em vocês. E essa energia, que é voltada por ondas e frequências, muitas vezes você não consegue trabalhar a energia de um elemento especificamente porque você não cria em ti a força da ressonância do que realmente você quer, nós somos antenas vivas, tanto no sentido de captação, como no sentido de emissão de frequências, através de ondas. Que essas ondas vão desde o universo da Terra, deixa eu apagar o coblox aqui, como também a energia da água, não confundam com a astrologia o que eu vou falar, que nos dá o princípio da vitalidade, que esse princípio da vitalidade seria a nossa saúde, a nossa predisposição para conseguir fazer algo, que esse princípio da água que oferece a vitalidade para a gente é mais ou menos assim, se chegar para um jogador, vai, seja qualquer esporte, um atleta, o cara está mancando, está com pouca vitalidade ali numa determinada parte, você vai lá e compete. Você sabe que você não vai ter um resultado de 100% porque aquela pessoa está debilitada, ela está com um problema de vitalidade naquela parte específica do corpo dela. Então a Terra e a Água, que são dois elementos que combinam. Se você pensar nos elementos, Terra é o mineral, não é? É o mineral que existe em você. A Terra ou o mineral só consegue um desenvolvimento dessa força se a água incidir nele. Se a água incide no reino mineral, que você tem a Terra, o que você tem? O vegetal. O que é o vegetal? O vegetal é o mineral em movimento. Alguém tem algum cristalzinho, pedra em casa? Alguém tem? Seja qualquer coisa, não é? Aí você tem. Se você regar ele bastante, ele vai se tornar um vegetal. Ah, regar esse topaz aqui, árvore de topaz. Isso não vai rolar. Mas o ser humano, como ele tem aglutinado essas forças e essas vibrações, ele pode provocar isso. Por isso que Deus hoje desperta no ser humano. Ele dorme no vegetal, sonha no animal, sonha no vegetal, ele age no animal, mas ele desperta no ser humano. Por isso o princípio do quaternário. Seguindo, o elemento fogo é a nossa energia astral. Quer ver como é fácil entender a energia astral? Se você chegar e falar assim, nossa, como essa pessoa é autoastral. O que é uma pessoa autoastral para vocês? Falei para mim. Alegre. Feliz, alegre. O que é isso? É a energia que você tem dentro de si. E o pessoal baixo astral? Feliz de melancópolis. São exatamente as energias voltadas à consciência astral, porém elas não estão criando uma ressonância com o elemento fogo, 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 dentro dela que vai permitir o acesso dessa energia para que ela tenha a mudança vibracional de aspectos que conduzem ela para uma energia astral complicada. O mundo astral é um mundo de luz e sombras, né gente? Que você se conecta constantemente com as suas vibrações astrais. Quer ver um exemplo? Os espíritas, como eles narram isso como uma propriedade incrível. Quando uma pessoa tem uma energia astral muito deturpada na vida e tal, quando ela falece, ela vai para o mundo de luz. Ai, que bom que eu deturpei bastante. Todo lugar iluminado. Para onde que ela vai? Como é que é o umbral espírita? Como é que é? É sombrio ou é luminoso? É sombrio. Então é a gramatura de luz, que a gente chama de tejas em relação ao Oriente, que eu vou explicar um pouquinho melhor, quando a gente fizer a baita associação que nós vamos fazer hoje, que seria, entre aspas, um receituário para você fazer o seu trabalho. Que aí a gente vai desenvolver isso no princípio da ressonância, que é muito lindo, que os magistas chamam de evocação, invocação do que? De elementais na natureza, que nós somos formados por isso, que existem linguagens de sons, linguagens de cores, linguagens de mentalizações que você fazendo, você puxa essas energias harmonizantes para você. Tanto para tirar a escassez, como também o excesso de uma força. Então nós vamos conversar sobre tudo isso hoje, vocês vão sair prontos para as paginanças aí fora. Brincadeira, brincadeira, é mais sério, hein? Então, a quantidade de luzes é que define o mundo astral que você vai. Se quiser, a dica que eu vou dar para vocês, sonhos. Sonhos, sonhos, muitas vezes, dependendo do estado de consciência da pessoa, são viagens astrais. Se você vai sempre para um lugar que é sombrio, sensação de perigo, complicado, você está indo para o baixo astral. Mas por que você vai para o baixo astral quando você dorme? Adivinha? Adivinha por que você vai? Porque está em você o baixo astral. Você só vai para o baixo astral se você está em alto astral, porque tem algum aprendizado que você precisa adquirir nesse mundo do baixo astral. Vocês compreenderam isso? Eu viajei muito. Deu para pegar? Então, se você já tem um sonho colorido, fantástico, maravilhoso, cheio de luzes, É porque essa energia está dentro de você. Que quando você se desloca, um sonho, vamos dizer assim, que na verdade é uma viagem astral, Por direito você tem, você tem condições de entrar em sintonia com essa força. Aí você fala, o princípio que você falou anteriormente pode servir para uma pessoa de baixo astral que vai para um lugar bom? Pode também. Por quê? Porque, de repente, é mostrado para ele o que ele está desperdiçando de possibilidades de energia se ele mudar a sua vibração. Eu vejo, então, muitas vezes, vamos chamar assim, só para uma fácil compreensão, daria para se aprofundar muito mais, Que os anjos, que são responsáveis por todo esse mecanismo, Eles ocasionam, às vezes, esse desdobramento, quando você entra em sono astral, Justamente para você acordar, despertar, adquirir consciência. Por isso que muitas iniciações do passado, hoje não tanto, É necessário o desdobramento astral para você continuar a sembra. Seria mais ou menos assim, já pensou? Vamos supor que eu sou o iniciador de vocês. Aí eu chego, coloco alguma coisa dentro daquele quartinho ali, que tem uma porta. Aí eu falo para vocês, sem entrar lá dentro, eu quero que vocês saibam o que eu coloquei ali, com detalhes. Como é que você vai fazer isso? E agora, hein? E agora? Somente fazendo o desdobramento astral. O Egito, nas suas iniciações, fazia isso. Por isso que em várias pirâmides tem várias câmeras. Que, todo mundo, mas por que tem essa câmara aqui? Que coisa, não sei o quê. Porque muitas vezes era uma câmara de iniciação. Que o discípulo tinha que fazer esse desdobramento. Aí você fala assim, pô, mas como é que ele fazia isso? Aí que a iniciação é fantástica. Se vocês pegarem os gregos, que também trabalhavam a iniciação, Eles tinham um bastão que se chamava Tirso. Tirso. Esse bastão, o sacerdote ou o iniciador, sabendo... Não é enrolação, hein? O que a pessoa tinha dentro dela como frequência e onda, Ele sabia que tipo de frequência sonora ele iria criar. Ele tinha como se fosse o que a gente chama de, entre aspas, xilofone. Para bater naquela nota aí o discípulo, que estava na iniciação. Que já estava num estado preparado para fazer isso. Já estava sendo preparado presiamente. Quando o sacerdote batia naquele som, aquele som provocava ressonância nele e ele caía. Mas na verdade o que ele fez? Um desdobramento. Entenderam aquela coisa do... Tá, calma. Porque é epilepsia e desdobramento. Não, não é isso que eu queria dizer. E ele caía. E o bastão, o Tirso, que eu falei para vocês, Era um instrumento que ele passava de baixo para cima, Em relação aos chakras da pessoa, para fazer o deslocamento. Porque o deslocamento ele sai de cima para baixo. O desdobramento, normalmente, ele não é assim, certinho. Pum, saiu. Normalmente ele faz assim, pum. Porque é um corpo mais sutil. E se você pensar em um corpo mais sutil, qual é? O que é mais sutil? O corpo físico ou o astral? Tensa? Lógico que é o corpo astral que é mais sutil. Tá certo? Tem gente que tem corpo astral que olha. Soco, crucifixo, alho e também várias preces. Normalmente ele sai por cima. Daí que vem o ditado, quer dizer, eu marcar o mito. A alma tem nada a ver puxar o que de você na cama? O pé. Porque a parte de baixo é a mais densa. Vocês estão entendendo onde vem? Você diz, não, vou puxar o seu cabelo. Não, puxa o pé por pé, porque ele traz o simbolismo das energias mais densas desse processo todo. Então, isso, olha, a coisa vai longe. Mas hoje eu vou dar algumas dicas, para vocês, não de desdobramento astral. Vou dar algumas dicas de como você trabalha, às vezes, muitas vezes, a mentalização de uma cor, escutar uma música, possivelmente que você aprecie, em uma determinada frequência, que pode provocar em você a sintonia com a energia que você precisa para harmonizar uma determinada situação na sua vida. Então, aí que você começa a entender esse mundo mágico, fantástico, que está associado a esse poder curador de ondas e frequências, que dependendo da mentalização, que você não pode mentalizar uma cor? Pode ou não pode? Você fala, ó, quadro amarelo agora. Você não pode mentalizar o quadro amarelo? Se você quiser. Pode, claro que pode. É uma energia que você está gerando em você, através da sua força mental, que está colocando você na frequência do amarelo. Porque você pode isso com a sua mente. E essa frequência do amarelo está associada a um estado de consciência, a uma força, etc., que vai ser conectada em você pela mentalização dessa cor. Junto de uma frequência sonora, que pode vir através de uma música, de um mantra, etc., que vai ocasionar a convergência dessas duas forças e as coisas acontecem. Estão pegando onde a gente vai hoje? A gente vai continuar na sala. Mas no sentido de conteúdo, a gente vai longe hoje. Muito legal. Isso funciona. Isso funciona. Se vocês procurarem colocar em prática. Então, olha que interessante aqui, continuando a nossa história. O mineral com a terra, consciência física. Joguei água na terra. O mineral, através da fluência do rio, o reino vegetal da água, do elemento água, batendo nele, ele ganha movimento. E esse movimento, quem é o reino vegetal? Que é a herança do reino mineral estático, que ganha uma consciência mais. Conseguiram entender isso? Aí eu pego o fogo e jogo o fogo dentro do vegetal. Você rega uma planta com maçarico? Como é que você faz? Você tem que colocar o que na planta? Água. O que os anjos fizeram? Eles incidiram essa consciência astral dentro do reino vegetal. O reino vegetal já não trazia a terra dentro dele. O vegetal você não tem que plantar. porque senão ele não vai conseguir sobreviver. Aí essa incidência desse poder calórico como força que foi engendrado dentro do vegetal, ele ganhou energia. Aí o que ele fez? Já viram o locomotivo do passado? Não fica ali na caldeira? Ou vai com o quê? Vai com água ali? Aí, através dessa força, o reino vegetal arranca as raízes da terra e surge o reino animal. Aí que vem a palavra ânima. Ânima de alma, força, combustão, boa condução de energia astral. Já não ouviram falar por aí tantas vezes? Ânima, ânima, ânima. Então é essa energia aqui que traz uma linguagem fantástica. Então o que é o reino animal? O reino animal é a força da incidência do elemento fogo batendo dentro do vegetal que traz já a herança do mineral. Agora surge o animal melhoradinho aqui, que é o ominal. Vocês sabem o que é o ominal? Ou o ser humano? Somos nós. Veio o elemento ar. Que trouxe o princípio do livre-arbítrio através do mental. Olha aqui. O potencial de criação que a nossa mente possui é fantástico. Aí você vai falar, mas como assim o ar? Vamos entender esse processo. O animal, ele respira também, não respira? Normalmente. Sim ou não? Pegar os mamíferos, como exemplo. Eles respiram. Mas pelo fato deles aprenderem a respirar corretamente, eles vão se tornar melhores? Não. Porque eles serem um instinto. O animal tem inteligência? Tem, mas é inteligência instintiva. Não é inteligência promovida pelo livre-arbítrio que o ser humano possui. Daí, quer ver essa linguagem? Maná. Quem já ouviu falar nessa palavra? Maná. O que é maná? Qual é a primeira coisa que vem para mim de vocês? Ditado associado ao maná. Maná, carrinho dos céus. Que é alimento. Alimento. Mas não é alimento físico. Vai cair pão, peixe. Não é isso, não. É o alimento no sentido espiritual. Que dentro do oxigênio nós temos o que nós chamamos de kit ou prana. Que seria a energia espiritual que está presente no ar. Se vocês pegarem os antigos ou até os presentes de óbvio, vocês já viram como eles fazem esses de respiração? Faz ou não faz? O que ele está fazendo? Ele está fazendo este processo da assimilação desse maná. Que vai ocasionar no ser humano, lembra que eu falei que é no ser humano que Deus desperta hoje? No quaternário. Que é o mundo manifestado através dos quatro elementos. É através do reino ominal que vão entrar os reinos potenciais. Que hoje nós chamamos de espiritualidade. Que é locomovida através do quê? É locomovida no ser humano através do livre-arbítrio. Eu lembro da historinha do bem e do mal que eu estava falando agora no início da palestra. Então se você conduz essa energia através de um livre-arbítrio positivo, fluente, criando ressonâncias ou possibilidades de criação, que aí vem a física quântica. A física comum, de uma certa forma, ela fica meio presa aqui, ó. Ela fica presa aí, porque ela quer dados empíricos, dados objetivos que ela vê, observa e trabalha. Tudo que entra em palavra espiritualidade, a física comum está fora. Não, tem que provar isso. Não adianta você ficar falando. Isso são dados empíricos. Não é assim a ciência hoje? Pensa comigo. Ah, porque espiritualidade... Ih, lá vem esse espaço. Vai chegar no quê agora? Astrologia? Não é que isso é besteira por acima de mim. Mas aí pega Isaac Newton. Que não é o Isaac Newton Schultz. É o Isaac Newton. Meu. O cara era um gênio. Gênio. Incontestável da sua época. Ele estudava todas essas coisas. Alquimia, astrologia. O cara era um gênio. Porque ele ia além, além dessa realidade aprisionada do quaternário, que possibilitou nele criar várias leis fantásticas, que passou do que era a consciência humana na época. Terceira lei de Newton, Isaac Newton, qual é? Ação, reação. Causa, lei e efeito. Do que ele estava falando? Na nossa possibilidade de criação e do que os antigos falavam de lei do karma. Há muito tempo. Que o que você produz, o que você cria, o que você gera, o que você vibra, é a ressonância que você vai criar em relação ao mundo invisível. E você vai ser isso. Quer ver novamente Buda? Vou falar que o Chutza é budista daqui a pouco. Você é o que você pensa. E agora, olha o que existe nesta frase, com todos esses princípios que nós vamos desenvolver aqui. Pega isso. Você é o que você pensa. Daí que existe aquela coisa que falam que, normalmente a pessoa, no princípio de reencarnação, ele é homem, mulher, homem, mulher, está ali trabalhando os dois lados. Normalmente o homem, vamos pegar um princípio hétero, nada contra o homossexualismo. Mas o homem normalmente pensa só no quê? Sexo. Mulher não pensa nisso, tá vendo? Só homem que pensa. Homem normalmente só pensa em mulher. Ele quer estar bonito, ele quer ter as coisas e tal. Mulher. Então ele está potencializando sendo mulher na próxima. Mulher normalmente pensa no quê? No homem. Aquele homem que vai ser a cara metade, alma gêmea. Ela está potencializando existências de outras vidas através do que ele trabalha com o potencial, entre aspas, quântico que existe nele com essas consciências aqui. Só para fechar isso aqui. O animal é extremamente inteligente, mas ele segue a natureza dele. A gente chama isso de instinto. O ser humano já não. Seria assim, quer ver como é fácil entender? O tubarão. Será que um tubarão vai chegar, quer saber, cansei aqui de ficar nessa pasmaceira aquosa aqui. Vou para a terra agora e vou me tornar um empresário. Ele pode, ele faz isso, o tubarão. Ele vai viver a vida dele. Ah, cansei de ficar voando, quer saber, vou mergulhar ali. Vou trocar a ideia para as minhas amigas baleias e golfinhas. Não, vai seguir a natureza dele. Já o ser humano, sim. O ser humano, não que ele vai, ah, vou virar uma baleia. Então, não é isso. Ele tem condições com o livre-arbítrio, dependendo da capacidade do maná ou da energia espiritual que ele capta, pelo simples ato de respirar e com o livre-arbítrio e consciência dele, de ser um co-criador da sua própria vida. Então, entendendo a diferença do ser humano? Por isso que nós somos hoje o reino mandante. Porque a gente traz aglutinado dentro de nós toda essa energia. E nós temos o quê? Quatro forças que regem hoje. A gente tem essas quatro forças como forças da natureza? Conseguindo entender isso? Por isso que todas as linhas de conhecimento trabalham esse quaternário. Quer ver exemplos? Astrologia. Quantos são signos? Isso é fácil. Doze. Mas doze o quê? Doze signos divididos em quatro elementos. Então, você tem três signos para cada elemento. Você está trabalhando no quaternário. Se você pegar tarô. De novo falar em tarô? Que não é só T.T. e espírula. Cara, faz um tarô. Vocês lembram dessa música, né? Eu era novinho. O tarô, que gerou as cartas que a gente conhece hoje agora. Quais são os nartos? Quatro. Está trabalhando isso aqui. Se você pegar a Kabbalah. Dizem que o nome de Deus é expresso através do Yavá. O Yod-Hevav-Hev. É um quaternário também. São quatro forças que estão ali. Se você pegar no próprio tarô. O arcano quatro maior. É o rei do mundo. O imperador. Que para ali no quaternário. Então, quando você pega essas linhas de conhecimento. Uma observação diferenciada do que elas representam. Você pode ser uma pessoa que manipula essa linha de conhecimento. Com grande sabedoria. Porque você põe em prática isso na sua vida. Daí que surge mancias de tarô. Mancias de adivinhação. Mancias na astrologia. Que é a leitura de um mapa astrológico. Leituras tababistas. Vocês estão na internet? É baseada nisso aqui. Mas Deus, o grande arquiteto do universo. Hoje ele está no quatro. Mas ele escolheu sete passos. Sete forças. Para que a gente trabalhe tudo esse universo. De domínio do que são ondas. Do que são vibrações. Para que a gente crie o princípio da ressonância. Para alterar o que a gente quiser nessa vida. Surge o mago. Que é o arcano 1 do tarô. Olha de novo no tarô. Se você pesquisar. Mesmo que você não entenda nada de tarô. Recomendo. Entra no Google agora. Arcano 1. O mago. Você vai ver que o mago. O que é um mago? O mago normalmente você não colocaria. Uma pessoa inteligente. Uma pessoa que tem domínio das forças da natureza. Um mago. Que pode ser tanto o mago de luz. Como o mago sombrio também. Se você ver o desenho do mago. Ele tem os quatro instrumentos mágicos na mesa dele. Três na mesa. E um que ele está levantando. Que é o bastão. O que ele está fazendo? Ele é aquele ser que manipula. Essas quatro forças hoje. Para que nele seja despertado um quinto. Um sexto. E até mesmo dependendo da condição dele. Um sétimo princípio. Que são princípios potenciais. Esse cinco ficou bom. Por isso que na cabeça do mago. Se vocês observarem o arcano. Normalmente o chapéu dele faz um oito. Alguém já conseguiu observar isso? Porque ele é aquele que entra no oitavo princípio. Ele se torna um deus. Aquele que manipula o quaternário. E tem domínio também. Das energias imanifestadas. Que ainda é um quinto, sexto e um sétimo princípio. Que está dentro do ser humano. Esses princípios. O quinto, sexto e o sétimo. São potenciais. Eles não estão manifestados. Se você for falar de reino. No quinto você pode falar que é um anjo. No sexto o semi-deus. E no sétimo o próprio deus. E no oitavo eu voltei para a fonte. Alguém sentou no colo de algum anjo hoje. Vindo para cá. Algumas pernas caídas. Hoje se uma energia ou uma consciência vibracional de um ser especial. Que está nas dimensões sutis. Ele precisa voltar para a terra para cumprir um determinado desígnio. Quem são esses seres? Krishna. Moisés. Cristo. Buda. Fora as deturpações que existem do islamismo. Maomé. Ele nunca escreveu uma escritura amada em judeu. Que vai todo mundo para lá. Isso não existe. Isso é deturpação daquele conhecimento fantástico que esse ser trouxe. Eram seres que já traziam esses princípios. Ou alguns deles manifestados nessas dimensões como consciência. Mas quando ele entra no jogo. Ele vai entrar como? Como humano. Ou não? Sim ou não? Então ele vem como humano em corpos eucaristificados. O que é um corpo eucaristificado? A eucaristia verdadeira. Alguém que harmonizou esse quaternário e já traz a captação através da ressonância desses princípios de cima. Ou princípios sutis. Isso a gente chama do que? Do iluminado. Do iniciado. Do sei lá. O nome é que você quer dar. Conseguem entender isso? O que é ressonância? Fala pra mim. O que é ressonância? Vibrar na mesma frequência. Através do que? Da onda que é a propagação dessa energia. Que a gente vai falar disso daqui a pouco. Só estou... Ainda dá pra você desistir. Se você quiser desistir, ainda dá. Ainda dá. Ainda dá. Então, o que que ocorre? Vamos entender a ressonância de uma forma bem simples. Que é a forma de vocês criarem depois de vocês entenderem toda a linguagem que a gente vai passar aqui. O exemplo clássico disso, mas é extremamente simples. Você tem, de repente, um instrumento de cordas aqui que está afinadinho. Se você, através do som, do som, você criar uma frequência sonora que está na mesma frequência daquela nota afinada, Sem tocar nela, ela não vai vibrar? Vocês nunca viram isso? É muito interessante. Se vocês pesquisarem no próprio YouTube, que é meu parceiro ali, né? Eu viria um YouTuber sem querer. Comecei a colocar minhas coisas ali e o canal está bombando. Você vê um músico tocando e ele tem uma coisa em cima da escrivaninha, da cômoda... Aí, quando ele toca uma determinada nota, aquilo que está em cima da criança da escrivaninha vibra. Aí, ainda tocando, ele entra naquela nota. Por que aquilo está vibrando? Porque aquela nota tocada é a mesma nota, a mesma frequência, a mesma composição vibracional daquele objeto que está em cima daquele, sei lá, armário, o que se queira dar. Vocês entenderam isso? Esses somos nós. Você quer um emprego, todo desempregado. Aí, todo dia, quando você levanta, oh, céus, oh, dor, o hard da vida, né? Oh, céus, oh, eu no jornal de novo. Nem entender, ainda tem internet, mas fala, tá no jornal ali. Porque eu não tenho dinheiro para comprar computador, então tá no jornal. Aí vai lá, oh, só tem isso. Certeza que eu não vou arrumar nada. Meu, que tipo de energia ou vibração que ele está colocando dentro do ser dele. Ele está potencializando o desemprego, a tristeza, oh, o desemprego, que é uma realidade que assola ele no físico, que tira a energia, a vitalidade dele. Que cria uma energia astral não compatível com o princípio que ele pode criar dentro dele. Ele dificilmente vai conseguir alguma coisa, que ele já sai derrotado da situação. E você normalmente provoca o seu fracasso criando ondas e frequências que vão gerar uma ressonância ou uma energia análoga à sua vibração, você já começa com o fracasso. Mas também não é para ter um pensamento ou uma vibração positiva totalmente cega e sem sentido. Isso não vai levar ninguém a nada, a lugar nenhum. É aí que nós compreendemos. Esse princípio real da vibração, criação de ondas, que vão gerar uma frequência específica, aí através de arquétipos e egrégoras já existentes, se nós aprendermos a ser co-criadores, sendo que somos seres humanos, ou a síntese hoje de todos os elementos manifestados, você cria dentro de você um arquétipo ou uma vibração de forças já existentes que dificilmente você não terá o seu êxito. Porque na hora que você cria e gera, vamos supor que você é aquele objeto que está em cima da escrivaninha ali. Utiliza esse termo aí, escrivaninha. Isso é velho, hein? Mesa. Mesa. Ah, tá bom. O lugar onde está o pagulho ali que está vibrando. Melhorou? Tá ali. Você é isso. Na hora que tocar a nota da felicidade, do trabalho, da saúde, da energia que eu realmente busco, e ela está dentro de mim, e quem está tocando o instrumento são os anjos ou os deuses, através da criação do universo, na hora que eles tocarem essa nota na melodia deles, o que vai acontecer contigo, que está na mesma sintonia? Vai vibrar. E o que é a vibração? O que é a vibração? Acontecimento. Isso entra no universo manifestado. Vocês conseguiram pegar o que eu falei, a viagem que eu tive agora? E é muitas vezes agora que vem o lado contrário. A gente introjeta em nós, através dessas quatro forças, energias contrárias que a gente não consegue se desvencilhar ou transformar. Isso nos princípios da iniciação são chamados de elementais autogerados, que é difícil eu conseguir tirar essa energia de dentro de mim. Que é a derrota, que é o fracasso, que é a não sintonia com o que realmente você busca. Então, quando eles tocarem aquela energia que não está em você, você vai continuar um objeto morto. Você vai continuar num sarcófago que você mesmo criou e dificilmente essa energia vai acontecer ou vai se manifestar em você. Mas para que você potencialize essa vibração, esse arquétipo em você, independente do que você queira. Porque se já existe, é algo que já vibra. Vocês estão compreendendo? Já vibra. Ah, eu quero um relacionamento legal. Não existem relacionamentos legais no mundo ou não? Existe ou não existe? Estou perguntando, existe ou não existe? Existe! Então, por que você não vibra ele? Para que ele aconteça em você? O culpado é sempre o outro. Ah, eu não sabia que eu era a cereja do bolo. Por isso que não aconteceu. É porque você não vibrou, então não veio a pessoa certa. Veio um rosto que nem você. Então vai dar o que? Brin, 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 pá, não deu, não virou. Não sei se vocês estão pegando. Por que existe uma regra? Olha que legal isso. No mundo físico, Os polares se atraem. Os diferentes. Positivo com negativo. O que acontece com o em mim? Todo mundo já brincou disso na vida. Algo imã, você não sabe o que é imã. Até esquece no YouTube. Imã, repulsão, magnetismo, atração. Sempre os contrários se atraem. E os iguais se reperem. Isso é só no mundo físico. No mundo astral, no mundo energético também, e no mundo mental, semelhantes se atraem. Vocês estão compreendendo isso? Então, se você cria e gera, através destas consciências, arquétipos, vibrações, o que é Grégora? É uma energia que você vigia, que você mantém em você. Que ele tanto pode ser bom, como ele pode ser ruim. Vai depender de quem? De você. Através de toda esta linguagem que nós estamos falando, e daqui a pouco eu vou fazer todas as associações aqui. Então, dependendo, dependendo do arquétipo ou e Grégora que você mantém em você, é o que vai vir para você. É o que vai ser gerado, e enquanto você não souber fazer uma transmutação, isso não vai ocorrer. Quer ver eu pegar, de uma forma bem prática, aqui para vocês entenderem isso, quer ver um elemental autogerado ruim, que você permite dentro de você, pega um drogado, um viciado em craque hoje. Um viciado mesmo. Parecem zumbis, não é? Não parecem zumbis? Já viram o programa na TV? Ninguém sabe o que estão fazendo. É terrível. Não tem nem como lidar, porque eles estão engendrados nesse vício. Então, eles vibram o quê? O arquétipo ou o e Grégora do craque. Vocês estão entendendo? Porque está dentro deles. Então, quando eles quiserem ser alguma coisa, o que eles são? Dependentes de craque. Se eles resolveram, não, agora eu acordei. Isso não serve para mim. Não quero mais esse vício. Vai ser fácil? Vai ser fácil para eles largarem isso? Não vai. Não vai. Vai doer. Normalmente, a transmutação segue essa regra, que é o que vai acontecer. Eu já fiz testes e o que eu vou ensinar acontece. Porque eu fiz. Eu faço até hoje, né? Ser mais imperfeito que eu, acho que nem existe. Quando você entende essa linguagem e você potencializa, a primeira coisa que acontece se você está desarmônico é ficar mais desarmônico ainda. Por quê? Porque a consciência aparece para você acordar. Não sei se vocês estão entendendo. Que você não transmutou porque você não está totalmente desperto do que aquela energia que você cultua, não é legal. Por isso que você não transforma. é o vício gostoso. São as energias viciantes que envolvem um processo vibracional que você gosta. O fumante, o alcoólatra. Obrigada, a molherada. A molherada com doce. Por que a molherada com doce? Normalmente ela só assim, né? Vamos almoçar e vamos. Tarte. Que vigilante daqui. A pouca gordurinha. Olha, eu não quero... Mas na hora do doce. Na hora do doce. Elas vão e vão. Não tem... Normalmente, a mulher só, né? Mas normalmente, não é o vício. Quem gosta de um docinho aqui? Quem gosta de um docinho? Ah, o alcoólatra é você também. Mas você também. Bicho, eu sou um chocolatra, cara. Eu? Olha o meu elemental autogerado em forma de chocolate. Eu nem sei a cara dele direito. Mas eu sou aquele que se eu comprar o chocolate e começar, se eu for pegar um pedacinho e amanhã outro, já era. Vai tudo. Vai tudo na galá. Ainda mais. Bicho, isso. Olha que maravilha. O que é aquilo? Então eu tenho essas energias. Eu sei. Se um dia, mais pra frente, espero que não aconteça, por que bater três vezes? Isso é maçom, sabia? Toque maçom. Poc, poque, poque. Que você firme um compromisso, uma energia, um arquétipo existente. É. Sabe quem entregou quase todos os ritos maçônicos através da música, da frequência sonora, escutem a flauta mágica. Alguém já vai falar em Mozart? Hoje só vem de Gaza, essas coisas, esse negócio aí. Não, Gaza é Beethoven, né? Se vocês escutarem a flauta mágica, começa com os toques maçônicos. Pa, pa, pa. Quantas vezes? Três. Ai, pa, pa, pa. É o discípulo tocando na porta e ele foi. Colocando tudo. Ele era grau 33, da maçonaria, alguém que tinha todos os mistérios ali na época, né? E Beethoven, que era um maravilhoso admirador de Mozart, possivelmente ele deu umas beliscadinhas ali, não chegou a ser convicto, e se iniciou sozinho, mas ele correu um pouco atrás, né? Então, a música, uau! Se você conhece um pouco os caminhos, eu vou passar outras dicas para vocês hoje. Você pode transmutar coisas, mas concluindo o que eu estou falando aqui, na hora que você colocar em prática o conhecimento que eu vou passar aqui para vocês, para você criar em você uma energia vibracional compatível com o que você quer, se há uma coisa que não está te fazendo bem, ou que não é legal para você e você quer conquistar, não é porque tem alguma coisinha errada ali que você precisa mexer, por isso que não chega para você. Vocês entenderam isso? Vocês compreenderam? Ah, não estou, não estou legal para essa energia, e por que não está legal? Não está legal porque você permitiu uma energia contrária vibracional que vai fazer a ressonância com o seu não êxito. Então, quando você mexer com essa linguagem, a primeira coisa é incomodar. Vamos supor, você vai trabalhar com energias astrais, que são emoções, sentimentos, aí você vai usar uma cor, você vai usar um som, você vai utilizar uma potencialização de um centro de força e consciência que é um chakra, a primeira coisa que acontece é piorar. Mas o que é o piorar? Está dando tudo errado, não está dando tudo errado, está mostrando para você o que é errado, porque vai ser exacerbado, para que chegue um determinado momento, a sua consciência da compreensão do que é errado se torna integral e aquilo é transformado. Pegaram a chave? Então, antes do êxito, vai ter que vir a transformação. guardem isso, de tudo que vocês vão trocar ideia comigo hoje. Antes do êxito ou da criação vibracional de uma ressonância que eu quero atingir, antes disso, vai vir a sombra, que é tudo que está errado que é para você acordar de verdade para depois vir a luz. Agora ferrou, todo mundo vai sair correndo daqui. Meu Deus, vai piorar o negócio. Se você pegar na alquimia, onde que eu vou sentar daqui a pouco? Se vocês pegarem o princípio da alquimia, vamos ver se alguém já ouviu falar nisso, o óculos alquímico negredo, albedo e rubedo. Fala, quem que é isso? É o nome do quê? Quem vem de pastel seu rubedo, a dona negredo? É alquimia, negredo, albedo e rubedo. O negredo seria a sombra que você vai ter que encarar inicialmente para que venha a luz ou o albedo, ou a alvura. Para depois vir a realização, que é o vermelho ou o rubro, que é você colocando a mão na massa depois que você entendeu a sombra, transformou, chegou na luz e depois da luz vem a realização. Mas tem que ter o processo de alquimia, transformar o chumbo em ouro. Mas se não vier a parte da transformação primeiro, nada acontece. Que continuando na alquimia, o que que é esse princípio na alquimia? É um solve coagula. Alguém já ouviu falar isso? solve et coagula. Hoje o negócio está difícil aqui. Nesse pessoal que eu ia passar umas rezas e ia dar tudo certo. Se deu mal. Se deu mal. Não, mas não está fazendo um pouco de sentido o que eu estou falando? está totalmente inocente. Não tem sentido nenhum. Não está fazendo sentido? Porque senão não adianta eu falar aquilo se esses conceitos não estiverem firmados anteriormente. Então continuando para sintetizar isso e fechar. Você vai ter que passar primeiro pela sombra. Que é a consciência dos seus erros. Então esses exercícios colocados em prática eles vão demonstrar o que você tem de pior é o seu diabo decretivo. Que deve ser transformado num anjo. Os dois devem se harmonizar para que venha o comprometimento a visão integral da coisa para que depois venha a grande transformação. É o segredo do Arcano 11 12 e 13 do Tarot. O Arcano 11 é a força que você tem uma mulher uma dama linda maravilhosa não conhecia ela ainda que ela está abrindo a boca do leão. É o anjo e o diabo como forças que estão sempre se polarizando. depois 12 vem o pendurado que é aquele que tem a visão deste equilíbrio. Aí eu consigo enxergar e me comprometo para que no 13 venha o que? A morte que é a grande transformação. Entenderam o jogo dos Arcanos? Que lindo! Quando você manipula os Arcanos o Tarot com uma consciência um pouco mais sublime do que vou casar vou ganhar dinheiro vou ter filho que é tudo que é tudo que é desabelo. Se você trabalha ela como um arquétipo superior essas pequenas mancias que são as nossas vidas querendo receituar os fáceis você atinge de repente um potencial fantástico dentro de ti. Então para fechar primeiro virá a sombra que é o reconhecimento dos erros as necessidades das transformações depois que vocês trabalharem isso aí vocês estão prontos para a luz mas a luz aconteceu como? Com o reconhecimento da sombra. entenderam esse mudrado dos mestres aqui agora? Em esquerda e em direita caminho do meio entendeu? Agora esse mudrado não é para ficar colocando no face só. Não, mas tenha querida não, não é? Tem muito mais do que isso. Depois que você conseguiu a força da harmonização entre as luzes e sombras vem o princípio da realização que vai ser a verdadeira transformação no seu ser com a visão de quem integralmente você é. Estão preparados? Essa ficou boa para postar no face se alguém pegou pegou isso, gente conseguiram entender o processo para fechar aqui o que são esses três princípios superiores aqui? Vamos colocá-los aqui agora vamos colocá-los aqui embaixo lembrando a mesma força o potencial de criação de ressonâncias do que eu realmente busco isso a mesma energia que serve o ser de luz é a mesma energia que serve o ser de sombras então se você pegar de repente vamos supor um mado sombrio cara nos filmes não tem muito isso eles são burros eles não conhecem a manipulação da energia claro que conhecem só que eles utilizam por um lado errado por um lado sombrio então procurem ser luzes nunca utilizem o que nós vamos aprender aqui para prejudicar alguém pensem sempre nisso ah, pra que que eu estou fazendo isso? ah, eu estou fazendo isso pra tirar o namorado da minha amiga que é uma baranga ela tem que ficar comigo é, coisa de luz com certeza é de luz né, vai antes de utilizar isso aqui como é que você vai fazer a vossa e o amor em sete dias que vai dar sete não em cueca essas coisas pelo amor pelo amor de tudo de Buda de Cristo de Moisés de Jesus e de tudo mais então aqui nós temos quatro princípios todo mundo sacou isso aqui o quinto princípio a gente chama de mente abstrata mente abstrata mente quântica mente criativa mente criativa é uma mente muito acima do ser humano com a mão você pode dizer que a mente ou a vibração mental de quem dos anjos dos anjos que eles possuem quer ver um pouquinho desse rompante desse quinto princípio imagine se fosse dado pro ser humano de acordo com o estado de consciência que ele tem independente de qual seja o que ele pensasse e manifesta quantos segundos será que durava o mundo o mundo ia virar o que se tudo que nós queremos e pensássemos aconteceria hum hã que que então mais ou menos por aí o todo isso pensa aqui é fácil você atingir isso por isso que você só atinge esse quinto princípio se você está harmonizado com o quatro vocês entenderam não é dado para quem está todo desarmonizado aqui então esse princípio é a mente criativa é a mente poderosa que o ser humano ele tem o direito de despertar isso nele se ele conhece a linguagem isso é movido por altruísmo é é movido por pensamentos coletivos e etc então estão conseguindo pegar a ideia desse quinto princípio não é para qualquer um não é para qualquer um o sexto princípio esse vai ser bem fácil uma palavra intuição intuição ou a pré-cognição já pensou se isso fosse pleno no ser humano a intuição ou a pré-cognição deixa eu mudar um pouco aqui meu foco já pensou se você soubesse tudo antes de acontecer o que ia acontecer hoje na humanidade eu acredito que os lugares onde tem jogos de sortilégios iam ter filas que não iam acabar mais a fila da loto tem loto ainda é isso? loto mega sena é isso? não é isso? que tem números Tirando que 99,999999999932 Tirando talvez um ser especial Não iria utilizar para isso O resto ia utilizar O resto ia utilizar Para sortilégios e para ganhar coisas Então esse sexto princípio Essa pré-comidição É dado para seres muito especiais Que já se harmonizaram no paternário Que já possuem as experiências da mente abstrata que são utilizadas para criações ligadas à humanidade, para o bem dela e não para o mal dela, então ele tem o direito de ver antes tudo, são os grandes profetas da humanidade que acessam energias que estão nos planos sutis, muito além da nossa realidade do quaternário aqui, que acessam todo esse potencial, só deixar fechado, Ronaldo, todo esse potencial que está dentro do ser humano. Vocês acham que dá para a gente ter isso aqui pleno em nós hoje? Hã? Dá? Só ia usar para besteira, né? Já ia começar um relacionamento, deixa eu ver se eu vejo o casamento, o filho, riqueza, felicidade, ai não vejo, não quero, sai daqui de mim, e por aí vai. E o sétimo princípio? O sétimo, o sétimo, é a pessoa que tem uma percepção completa, ou se você quiser dar esse nome também para ficar clássico, uma percepção crítica. Eu tenho todos os sentidos dentro de mim, eu consigo através dos meus sentidos ter vibrações além do ser humano comum. Eu tenho todos os sentidos, mas eu tenho todos os sentidos, e eu tenho todos os sentidos, mas eu tenho todos os sentidos, Obrigado.